Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategia... Ah, peguei vocês, acharam que eu tinha parado, né? Aqui para fazer análise no Visão de Estrategia da análise da Odontopreve, empresa de planos odontológicos, a galera conhece do canal, está o resultado muito positivo, não apenas entregando o esperado, mas com forte melhoria, especialmente se eu considerar o trimestre passado, mas o trimestre passado acaba tendo uma sazonalidade, não dá propriamente para fazer um comparativo direto, mas a gente vê delta melhoria versus o mesmo período do ano passado, a operação com preço ainda descasado da realidade, ainda com muito espaço para crescimento, eu não toco aqui antes dos 15, a gente está nos 11 alguma coisa, a operação anterior feita no ativo em vídeos anteriores, onde a gente entrou justamente com preços mais deprimidos e liquidou, se não me engano, nos 15, 60, está a mesma lógica aplicada aqui, não enche o linguiça, e aqui foi mais um trimestre positivo, mas dessa vez vale a pena a abertura da dinâmica da operação que ajuda a entender a evolução contínua do ativo, você fica pensando, como é que pode evoluir continuamente? Primeiramente, setor continua em expansão, como a gente pode ver na tela, a gente vê todo o trimestre, um delta menos de crescimento, mas ainda assim, uma escadinha contínua de crescimento, como se vê aí, a gente vê a mudança do caráter da operação durante os anos, hoje um equilíbrio muito maior entre planos de pequena e média empresa e individual versus os planos corporativos, e você me pergunta, Boca Senna, qual é a diferença? Primeiramente, a gente pode ver aí na tela, a gente tem tickets médios consideravelmente mais altos, no que tange os individuais e o preço de pequena e média empresa, certo? Então, isso aí acaba melhorando a dinâmica de ticket médio da operação. Somado a isso, a gente tem uma menor sinistralidade no que tange planos de pequena e média empresa e de plano individual, como a gente consegue ver também aí na tela, certo? Então, isso aí acaba gerando um ciclo virtuoso dentro da operação, que acaba refletindo na contínua evolução da receita líquida que a gente vê aí na tela, com aquele crescimento ali do ticket médio em conjunto, com aceleração, então um crescimento cada vez maior da receita líquida, como proporção do que tinha anteriormente, e melhoria da margem ebítida padrão, rodando nos últimos anos agora em 30%, você vê a diferença do que tinha de padrão anteriormente. Parece que 4%, 3% de margem ebítida é pouco, mas não é, realmente é bem positivo. Tanto é que atinge-se agora, nesse trimestre, o recorde histórico do ebítida ali. A dinâmica explicada, a operação continua sólida, com melhoria, com preço ainda estupidamente descontado. A receita da operação líquida com crescimento de 11,1% e earnier, redução no número de vidas, como a gente consegue ver ali, então uma evolução, ok? Ebítida ajustado, crescimento de 21,5% e earnier, a margem tem um crescimento considerável de 35,3% para 38,6% nesse trimestre, lucro líquido com crescimento de 5,1%, a margem vai a 32,4%, uma queda, uma redução, leve redução versus 34,2%, ainda assim atingindo o maior nível de lucro líquido, quando eu falo valor absoluto, na história dos primeiros trimestres. Então, para um primeiro trimestre, esse é o maior lucro líquido que a gente já teve aqui na operação. SG&A com forte redução, despesas gerais administrativas e com vendas, versus como percentual da receita, o PDD em 2,4%, tranquilo, estável, sinistralidade em 34,1%, uma redução year on year. Isso tudo com caixa líquido de R$ 913 milhões, que me deixa absolutamente zero preocupado. A operação é engatilhada, só aguardando a continuidade do retorno do preço. A minha posição está aqui do lado, aquela de R$ 2,09 o cliente, as outras de baixo, minhas posições. De qualquer forma, eu considero como minha, a tomada de decisão foi minha, então para mim, conta ali, consta ali. Resumindo, operação sólida, preço descontado, consistente geração de lucro, que possibilita dividendo enquanto a gente aguarda um no-brainer. Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade com a operação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera como o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com o Movimentos da Semana. Valeu, galera, beijão!